uma xícara e meia de farinha de trigo de 240 ml uma colher de café de fermento biológico meia colher de café de sal uma colher de chá de açúcar 25 ml de água 10 ml de óleo vegetal uma colher de chá de manteiga e uma clara. Colocar tudo junto e a água a farinha de trigo mexe até dar o ponto isso aí sobe aproximadamente um minutinho olha o ponto da nossa massa posso colocar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir a nossa massa vamos precisar de um objeto que seja um círculo ou o tamanho que vocês preferirem vamos colocar e cortar vou usar o picadinho, carne moída e o queijo mussarela vamos colocar uma quantidade a quantidade de mussarela vou ter espaço um pouco de água vamos unir as pontas vamos passar a água simplesmente isso, tá? vamos cortar em formato de um triângulo vamos cortar em formato de um triângulo moída vamos unir a ponta fechar aqui vamos cortar o excesso e fecha novamente simplesmente isso um pouco de farinha de trigo na forma sem dar espaço um para a outra, tá? uma gema vamos fechar lá vamos fechar lá fechar lá vamos levar ainda os açores de tigra aproximadamente uns 10-15 minutos olha que espetáculo, gente é isso espero que vocês tenham gostado obrigada a todos tchau tchau até a próxima tchau tchau